Em Far Cry 6, na ilha de Yara, você vai poder... Visitar praias pradisiacas, fazer protesto no centro da cidade com os Black Blocks, conhecer um ditador, andar de cavalo, ficar amigo do pelicano, salvar o jacaré, botar uma roupa nele e fazer ele atacar os seus inimigos, e olha o Chorizo, o cachorro de rodinha! Ficar amigo do ditador, criar uma guerrilha e segurar um galo, e derrubar o ditador, jogar do menor, você também vai poder subornar os guardas, atirar com uma escopeta, e se é arma que você quer, toma! Metralhadora, pistola, K-47, lançador de granada, M4, granada de fogo e gambiarras! É muita arma! Mochilas personalizadas com lança-chamas, jack-tech, lança-foguete pra explodir o tanque, pistola silenciada dentro do carro, ser mordido por tubarão, roubar um tanque, pilotar avião, andar de atisqui, atirar no helicóptero! E a melhor, dançar ao som de Macarena! Jovem, se aliste na ilha de Yara, em Far Cry 6, a partir do dia 7 de outubro, e curtir esse vídeo é obrigatório!